e salve 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 né todos aqui do meu canal aqui minha galera nirvana tech no vídeo de hoje minha galera vocês estão vendo aí que eu tô aqui abrindo a caixa misteriosa né no modo grátis né e vou mostrar para vocês aqui quantas vezes a gente pode abrir a caixa misteriosa no modo grátis por dia né vendo anúncio aí de 30 minutos cada anúncio para cada abrir de caixa né e eu tive essa surpresa aí né mais ou menos surpresa porque quem me conhece sabe que eu não curto asa e só tava vindo coisa ruim né depois eu vou mostrar vocês tudo aí o que eu tava abrindo aí na caixa né e vou mostrar para vocês o que que eu ganhei nesse abrir de caixa né porque todo dia o alvo aqui te dá algumas possibilidades aí de alguns alguns anúncios para você assistir e tá abrindo automaticamente aí a caixa misteriosa né então como eu tava já quase sem diamantes né aí eu falei a vou abrir aí na forma grátis que eu também tava eu não sei o que que tinha com o aparelho que eu não conseguia ver anúncio aí o meu colega mexendo aí acabou descobrindo lá uma parada lá que tava desativada ativou e aí agora eu consigo ver anúncio né e aí eu abri e ganhei essa asa aí ó e depois eu vou mostrar na prática aí né onde eu já mostrei aí em algumas pessoas né mas eu parte desculpa aí eu particularmente usando né eu quero ver essa asa aí ganhei ó asa aí de né que ela nem tá mais assim mostrando ali né que agora é duas roupas e acabei ganhando a asa aí né aí como vocês podem ver eu tô aqui ó modo grátis e o modo que tá aqui é esse aqui ó né dessas duas roupas aí eu não sei se essas duas ou tem mais alguma coisa eu não sei que às vezes o avaguin bota três itens né eu não sei qual é o terceiro que infelizmente eu não tenho vou perguntar aí meu filho qual é o terceiro é só esses dois e aí eu mostro para vocês eu vou mostrar quantas vezes né você consegue aí tá aqui na caixa abrindo por dia beleza e vou mostrar o que eu que eu ganhei nesses abrir de caixa beleza então convido vocês aí a ficar até o finalzinho e vamos lá beleza então minha galera vamos lá né então eu cheguei aqui ó ao final como vocês podem ver aí tá escrito aí ó volte amanhã então significa que hoje o que eu tive que rodar né aí na caixa abrir a caixa misteriosa já deu por hoje beleza aí eu vou tá mostrando para vocês agora aqui quantas vezes eu abri a caixa aí aqui vocês vai ver aqui ó presentes né e vocês vão ver aqui ó tudo que eu abri ó tá vendo fora esse aqui né que esse aqui foi o coisa que me deu para passar de um de leve então vocês veem aí quantas vezes então se abre 13 vezes a caixa tá bem galera então vou mostrar aqui ó primeiro ganhei 10 ó nada bom né aí depois eu ganhei mais 10 20 25 30 aí aí ó com ganha a asa como vocês podem ver já já eu mostro para vocês aí eu ganhei 25 de avacões depois ganhei mais 10 depois mais 10 mais 10 de 5 não tem aquela pancada né tem hora que você ganha roupas raras né mas nessa vez eu não tive sorte não ó já vendo então só ganhei sair o que eu mais ganhei aqui de presente é incrível né eu rodei o primeiro segundo terceiro 4 nas 5 abrida de caixa ganhei a asa né e vou tá mostrando para vocês aqui a asa aí na minha personagem você vê que ela tá indisponível e ali nem mostra o valor né que ele botou o símbolo ali em cima rosa né muita gente tava querendo essa asa aí ó e aí ganhei essa asa aí na personagem aí ó feminina beleza minha galera então para quem tava perguntando aí quantas vezes você pode abrir aí a caixa por dia né no meu como vocês podem ver são 14 vezes 14 não 13 vezes né que eu limpei ali tudo e deixei registrado para vocês verem então são 13 vezes aí que você pode tá abrindo aí a caixa misteriosa aí para você tá adquirindo aí os seus prêmios né então tá registrado aí então você tenta voltar aqui de novo e vai tá escrito ali ó ó espera carregar lá volte amanhã entendeu então amanhã aí já deu rodar 13 vezes novamente né e nessas 13 você pode tá ganhando aí né algo que já tá relacionado aí na caixa como a asa que já tinha saída que já tinha saído praticamente daqui mas de qualquer forma ela ainda tá na caixa uma das perguntas que eu recebi também lá no eng a será que eu abri a caixa eu ganho você vê abrir grátis e ganhei né que às vezes a pessoa tava pagando para ganhar caixa então tanto faz você pagar para você abrir a caixa como faz você ganhar também nos itens normais beleza então é isso aí que eu falo eu tô falando para vocês aí para você tentar ganhar basta todo dia você abrir aí 13 vezes a caixa além de você ganhar alguns avacões dimas tem vez que você ganha 500 de dimas mil de dimas isso vai dar sorte dessa vez eu não tive sorte mas eu sempre vou tá fazendo vídeo aí mostrando para vocês aí quanto eu tô ganhando aí na caixa aí só na forma grátis beleza então vídeo foi esse que Deus abençoe cada um de vocês tenta a sorte aí na caixa misteriosa aí mesmo na forma grátis aí assistindo anúncio a ver se tá sem fazer nada bota o celular ali vai rodando rodando faz igual eu a ver estou ocupado aí nas minhas correias mas eu rodo ali deixo celular ali em cima rodo vou fazer minhas coisas para rodo e aí é isso beleza tamo junto que Deus abençoe cada um de vocês termina o vídeo com a frase reclame menos e agradeça a Deus aí muito muito mais que Deus te ouve em silêncio forte abraço e até o próximo vídeo e aí